Olá, sejam muito bem-vindos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade e a presença de vocês aqui no Toda Mulher para falar sobre um assunto tão importante e, ao mesmo tempo, pouco comentado, pouco discutido, ainda mais em tempos de Covid. Todas essas incertezas, a maternidade, com certeza, é o sonho da humanidade. Eu gostaria de começar com o Dr. Nilson, falando, quais são as principais causas, situações que levam os casais a buscar por esses métodos de reprodução humana assistida? Olá, é um prazer poder colaborar com todos vocês aí. Me sinto honrado pelo convite dessa entrevista aí para a gente poder esclarecer de forma bem clara ou bem objetiva os problemas que existem. Então, a primeira coisa que eu preciso explicar é que em torno de 15% da população tem problemas de infertilidade, terão problemas de infertilidade, os casais. O que leva, muitas vezes, à infertilidade? Vários fatores, fatores orgânicos, processos inflamatórios da trompa, mas um fator muito evidente hoje em dia é que nos procuram nos consultórios mulheres com uma idade avançada, porque elas postergam a gravidez com o objetivo de resolver seu problema de ordem pessoal, financeiro, curtir a vida um pouco mais, e por falta de informação, e esse é o detalhe, por isso que eu estou aqui, eu acho que é fundamental esse papel meu aqui nesse momento, porque falta muita informação na sociedade, de maneira geral, nos pacientes que procuram, às vezes, seus ginecologistas, e eles não são, como não são especialistas em reprodução, eles acabam, obviamente, por falta de conhecimento profundo no assunto, não orientando essas pacientes a procurar imediatamente, assim que tenha desejo de engravidar, procure, ou que congele os seus óculos, se ele está pretendendo fazer doutorado, mestrado, ser diretor ou presidente de uma grande empresa. Então, os fatores são vários, como falei a você, mas a idade é fundamental, fundamental, para que as pacientes possam acessar, quando descoberto os problemas de ordem, de reprodução, de infertilidade, procurar o seu médico imediatamente, ou durante a consulta ginecológica, acessar, perguntar, escuta, eu estou com 30 anos, o que eu tenho que fazer, qual é a minha conduta, e tem vários exames que têm que ser feitos. Doutor Nilson, o senhor também falou na questão de conscientização, ou a falta de informação. E agora, eu queria me reportar à Vanessa. Primeiramente, também, seja muito bem-vinda. Você, Vanessa, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, porque você é mãe de um filho de reprodução assistida. Escutando tudo isso que o doutor Nilson falou, qual foi a sua motivação? Teve a falta de informação? Conta um pouco para a gente da sua experiência, por gentileza. Primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar participando dessa entrevista. Eu concordo com o estudo que o doutor Nilson falou, porque eu obtive a falta de informação. Quando eu tive a minha primeira gravidez, estubara aos 23 anos, eu não sabia, descobri no momento da cirurgia, minutos antes, que eu tive uma gravidez estubara que eu ia tirar a trompa inteira. Aí eu perguntei o mestre futuramente poderia ser mãe, ele falou que sim, só que eu teria que buscar tratamento. Aí, curti minha vida, fiz as coisas que eu tinha que fazer. Quando eu me casei, que eu conversei com o meu marido sobre a minha questão, que a gente decidiu ter um filho, simplesmente eu procurei um ginecologista, sempre fiz preventivo, meus tratamentos, normalmente, aí eu expliquei a situação para o ginecologista, só que ele falou para mim que isso é normal. E realmente, com muitas mulheres, acontece isso, sim, só que devido aos meus exames, eu não precisaria fazer nada. Aí foi quando, logo em seguida, eu engravidei, só que eu tive a segunda tubária. E sendo que eu, assim, não busquei muito conhecimento, mas eu sabia que eu teria que fazer algum exame mais profundo para saber como que está a minha outra trompa, né, que poderia estar inflamada, não sei o que aconteceu. Aí, infelizmente, passei por um processo doloroso novamente, aí foi quando eu busquei, né, ajuda do doutor Nilson, através de um médico, né, conhecido da minha mãe, e o doutor Nilson estava disposto a me ajudar. Não foi fácil, né, mas ele me ajudou, e tudo isso que ele falou, se eu tivesse buscado, de repente, conhecimento com um especialista, eu acredito que eu não passaria pela segunda cirurgia, eu não teria perdido a minha segunda trompa. Eu já, ou poderia ter ido direto para o tratamento. Então, doutor Nilson, a gente já tem um relato aqui da Vanessa, realmente existe, né, é um fato, essa falta de informação, né, tanto dos pacientes, quanto muitas vezes de um especial, de um médico que não seja especialista. Agora, uma questão que eu queria que o senhor esclarecesse, ainda existe muito preconceito acerca de procurar a reprodução assistida como se a mulher não fosse capaz, muitas vezes a sociedade não entende que são problemas fisiológicos, e já induzem como a falta de capacidade da mulher de gerar uma vida. Existe esse preconceito? Esse é um problema que já vem de longos e longos anos por conta da exigência que a mulher, o casal especificamente, acredita que não possa falhar com relação à ideia de ter um filho, né, e a percepção que eles têm é de incapacidade, é muito ruim. Muitos casais, muitos casais, eles não informam a família, aquele casal casou, tá, dois anos, vão ter um filho, vão propor ter um filho, e começam a tentar. A gente considera, medicina reprodutiva, considera que com um ano de tentativa, mulheres até 35 anos de idade, elas não conseguindo engravidar, elas têm que procurar um serviço especializado para fazer uma pesquisa da sua infertilidade, se é fator masculino, através de um espermograma, ou se é fator feminino, através de, se ela está ovulando, ou seja, se ela está tendo ciclos menstruais irregulares, se ela teve alguma doença inflamatória que pode ter obstruído a trompa, que no caso deve ter sido a da Vanessa, e outros fatores mais. Só que ela, ela não procura, médico, ela não procura porque acredita aos familiares, não, daqui a pouco você engravida, e ela também não passa essa informação para os seus familiares, né, ela vai deixando, vai empurrando, e quando vai perceber, já tem 4, 5 anos tentando engravidar, só que ela, ela não, não abre esse jogo por conta da percepção de que ela está sendo, digamos, falha, ela não está cumprindo com o papel que ela foi, foi estabelecido na vida dela como mãe. Agora, doutor Nilson, desculpe interromper o senhor, é, o senhor falou que muitas vezes ela, ela não procura o médico, não, não fala com a família ou quando fala a família, não, provavelmente está acontecendo alguma coisa, você vai procurar, só que nos exames, nos exames preventivos, ginecológicos, que é recomendado que seja feito de 6 em 6 meses, ou no máximo, anualmente, não tem esse diagnóstico, caso exista algum problema? Boa pergunta, muito boa pergunta, na verdade, o preventivo ginecológico é para prevenir o câncer no colo do útero, muitas vezes as pessoas fazem preventivo, não sabem para quê, acham que é para preventivo de tudo, tudo quanto é forma, prevenir tudo, não, o preventivo é para prevenir o câncer no colo do útero, para ver células que estão se transformando em câncer, nesse caso, por isso que ela tem que, o ginecologista, hoje em dia, o pessoal muito da clínica da família, podem orientar a paciente, procurar um especialista na área, um médico de reprodução fertileuta, que é chamado, que vai sim, a partir daí, vai começar a buscar diagnóstico e tratamento. Então, não, quando a gente vai fazer o nosso preventivo, no nosso ginecologista, a gente não está fazendo a prevenção acerca de tudo, né, de infertilidade, ou, não, isso é bom deixar claro. Na entrevista, perdão, perdão, desculpe interromper, mas é, é bom o senhor falar mesmo, porque muitas vezes as pessoas, as mulheres, principalmente, se confundem, né, quando o senhor falou que elas ficam quatro anos, todo ano, é recomendado que faça o preventivo, então, muitas vezes, elas acham que o preventivo, que, na verdade, cabe, na verdade, não só ela, mas o próprio profissional de saúde, o ginecologista, né, levantar, escuta, você tem desejo de procriar, você tem desejo de ser mãe, sim, está tentando, ou você usa anticonceptivo, aí, toda uma chamada anamnese, que é uma, uma história, é uma coleta de informações que você direciona o paciente, ajuda o paciente, nós, médicos, temos um papel fundamental, é ajudar aquele que está nos procurando, na área de, o ginecologista de maneira geral, ele está ali para atender a mulher de maneira geral, ou seja, seus conflitos e suas queixas, se ela não se queixa, cabe a ele também perguntar, mas é importante que ela colabore informando, doutor, eu estou com um problema, eu já várias vezes consultei pacientes que foi falando, foi falando, foi falando, problema na mama, problema ali, problema aqui, eu falei, e filho, ela, eu estou tentando há cinco anos, há cinco anos e você não está falando isso para mim, você tem que falar que é um problema, a infertilidade, na verdade, é considerada um problema de saúde pública, que as autoridades não enxergam dessa maneira, ou enxergam, mas não fazem muita coisa nesse sentido, as autoridades de saúde, a sociedade, de maneira geral, não conseguem ver dessa maneira, então, era preciso que isso fosse informado de forma mais ampla, divulgado de forma mais ampla, para que pudesse, essas pacientes, vocês, óbvio, a gente não deve saber, mas elas são extremamente deprimidas, pacientes que, pacientes inférteis, que estão tentando há quatro, cinco anos, as vidas delas ficam paralisadas, elas fazem o que tem que comer, almoçar, fazer o seu trabalho, mas a vida dela, do seu anseio, do seu desejo, não ser mãe, é um fator extremamente constrangedor e infeliz na vida dela, e com certeza, doutor Nilson, isso influencia diretamente, muitas vezes, no psicológico, da mulher, da mãe, principalmente, mas que interfere também no casal, e aí eu queria saber da Vanessa, sobre todas essas questões, se isso aconteceu com ela, essa falta de, talvez de uma rede de apoio familiar, que dissesse, não, procura um especialista, ou, não, você daqui a pouco vai ser mãe, calma, você está, o seu psicológico está abalado, mas, daqui a pouco, eu estava nessa, porque a gente vai para um rápido intervalo, e daqui a pouquinho a gente volta. toda mulher, 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 Tchau!